Direto da PB004 tem informação de um corpo que foi encontrado por aí. Bom dia, meu querido Michel Andrade. Traz as informações pra gente no tempo em que ela acontece. Bom dia! Bom dia, Flávio Machado e a todos que estão acompanhando o povo na TV. Já desejando aí um abraço a todos que nos acompanham, né? No horário do almoço, horário nobre. E a gente tá aqui trazendo informações pra vocês. Só que a informação que eu vou trazer agora, já na abertura do programa, não é informação tão boa. É um corpo que foi encontrado aqui, nesse matagal, que o meu cinegrafista vai dar agora um giro de 360, quase 360 graus, pra tentar mostrar aí o local. A gente tá distante porque é o seguinte, a perícia, ela foi acionada, está chegando aqui no local. O delegado já se encontra aqui também, como a polícia militar que foi a primeira a chegar, que recebeu a informação através do CIOPTE que um corpo estaria nessa área de mata, que já está em estado de putrefação, né? Em decomposição. E eu vou conversar aqui com o Tenente Costa, que foi a primeira guarnição que chegou aqui junto com seus policiais militares, que vai trazer um pouco de detalhes. Tenente, eu sei que é muito precoce ainda as informações, mas como é que chegou a informação pra vocês desse povo? Ok, bom dia. Por volta das 9h30, recebemos a informação via CIOPTE de um senhor que tinha passado aqui próximo a ser, um pescador, e teria avistado esse cadáver e já está em decomposição. de fizermos as diligências aqui na área rural e foi constatado. O óbito foi acionado à perícia e à polícia militar. Tenente, essa pessoa não falou se tinha alguém que estava procurando alguém, desaparecido? Essa informação, nada até agora? Não, negativa. Até o momento, nem a nossa inteligência da polícia militar, nem o outro popular chegou com a informação se tem alguém desaparecido na região. Aqui é PB004, né? Santa Rita. Isso, PB004, o caminho pra Cruz do Espírito Santo. Ok, Tenente, muito obrigado. Trouxe aí as primeiras informações. A gente está aqui acompanhando, aguardando aí a chegada da perícia, que já está chegando aqui no local, pra fazer aí uma perícia melhor no local, pra saber se realmente foi morte violenta, se tem marcas de tiro, né? Se vai ter marcas de facada, de arma branca, de pauladas, né? Eu cheguei a ver a foto do corpo e realmente está bem feio, está em estado de decomposição, não dá nem pra... a gente só sabe que é um homem por conta das vestes que ele está, mas a cabeça bem deformada, o negócio está bem feio. Tem que aguardar agora a chegada aí da perícia, como eu falei, pra fazer os primeiros levantamentos no local de crime, para aí sim a gente ter uma informação exata do que foi que aconteceu para que este homem, ele morresse ou falecesse, e apenas o corpo foi encontrado nessa área de mata aqui. A gente vai aguardar o delegado, ele disse que vai autorizar, assim que a perícia chegar, que a gente entre mais um pouco, para gravar e filmar mais de perto, né? Então a gente vai aguardar esse momento chegar, para que a gente possa trazer mais informações para vocês que nos acompanham agora no Povo na TV. A gente trazendo essa informação em primeira mão para você que nos acompanha agora através da TV Tambaú. Flávio, eu volto contigo, vou continuar por aqui, aguardando mais informações e a qualquer momento eu te chamo para que a gente possa atualizar este caso. Volto contigo. Obrigado, Michel. A informação no laço, no momento em que ela acontece. A melhor equipe de repórteres e você junto com a gente, a partir de agora, aqui no Povo na TV. Tem muito que entender o que aconteceu. A perícia vai ajudar, porque a perícia já tem uma ideia de há quanto tempo esse corpo está ali, o que pode ter acontecido, a causa da morte, se foi arma de fogo. Bom, enfim, a gente vai esperar, a perícia vai chegar, a gente já vai estar lá, e aí a gente vai saber, né? Alguma pessoa que esteja desaparecida, se algum familiar deu falta de alguém, alguma denúncia, alguma coisa, a gente vai trazer essa informação aqui no Povo na TV. Você sabe que aqui você passa a sua hora do almoço muito bem informado, porque com a informação em cima da hora, aqui assim, está no ar mais uma edição do Povo na TV.